Eu perdi ela, não tenho mais ela. Ela entrava ali, com os braços sempre abertos. Desculpa. Ficou, agora, um vazio no peito. Para ela, significava muito mais do que a melhor amiga. Marli é ex-esposa do tio da Edna. As duas criaram um sentimento de família. Ela era minha filha aqui, né? Em São Paulo, ela é filha da mãe dela, verdadeira, de sangue. E aqui ela era minha filha. Ela se grudava em mim, ela se apegava em mim, para todos os problemas dela. Toda a vida com um sorriso no rosto. Todo mundo gostava dela. Muito simpática, muito querida. Em casa, a paulista de 43 anos, que veio a Joinville para construir uma nova vida, se dedicava muito aos filhos. Considerados, segundo a família, os tesouros dela. Já o relacionamento com o marido estaria em uma fase difícil. Ela vinha aqui se desabafar, né? Algumas vezes ela veio até dormir, porque a pressão em casa era demais. E tudo assim. Vida de um casal turbulento, né? A vivência era turbulenta dos dois. Ela não demonstrava a tristeza que ela passava, assim, né? A dificuldade dela, que todo mundo tem, né? Mas a dela era muito forte, era muito forte. No bairro, recebia o carinho de moradores e comerciantes. Uma pessoa muito bem carismática, brincalhona, sempre ativa. A gente ainda até a semaninha aí já não tem mais uma parceira aí no bairro, né? Uma vizinha do lado que cumprimentava a nós e dava bom dia. Mas foi uma tragédia que aconteceu mesmo. Nós ainda estamos aceitando, né? Essa situação, né? Foram apenas três meses de novo emprego. E ela já deixou uma grande saudade. A Edna tinha acabado de conseguir este trabalho como atendente nesta loja. Arrumava as roupas, conversava com os clientes, sempre muito sorridente, simpática, alegre e gentil. É o relato das amigas dela que, quando a conheceram, já viram o ambiente mudar. Daqui, tirava o sustento para levar a comida para casa para os filhos de 22, 25 anos de idade. Desde que ela chegou aqui na loja, meu Deus, melhorou 100% a loja, sabe? Ela era uma pessoa incrível, assim, sempre sorrindo, atendendo todo mundo muito bem. A gente também era super amiga dela, então é uma coisa bem difícil, assim, sabe? De estar passando por isso. Chegar aqui e daí não ter ela aqui é uma coisa que é bem complicada, assim. Bem difícil mesmo. As amigas a viam como uma funcionária empenhada e querida por clientes. Trabalhadora, o tempo todo trabalhando. A gente até brincava, às vezes, ah, pare de trabalhar um pouco, vem descansar. O tempo todo trabalhando, o tempo todo tratando todo mundo bem. Era uma pessoa, assim, incrível mesmo. A forma como Edna morreu ainda impacta. A mãe de família foi até uma kitnet que pertence ao tio e foi alugada por um idoso de 71 anos. Quis ajudar a acabar com uma confusão que acontecia na casa. O homem havia curtido o dia bebendo com uma garota de programa, de 31 anos, quando uma briga começou. A mulher saiu da kitnet e atacou Edna com um golpe de faca no peito. A vítima foi sepultada no cemitério Cubatão. Eu lamento muito que eu perdi ela, né? Que eu não tenho mais ela. Para mim, ela era tudo. E agora eu não tenho mais ela.